Bom dia amigos da internet, das redes sociais, facebook, eu tomei uma decisão de postar esse vídeo aqui por estar ouvindo as pessoas falarem sobre a situação da água do jeito que ela está vindo. Pessoas reclamando, falando que muitas das vezes estão sentindo um gosto bem diferente e pessoas reclamando também da cor da água e isso está sendo direcionado para vários lugares na Baixada Fluminense, parece que até a Zona Sul também já chegou essa situação e nós sabemos que sem a água nós não conseguimos viver, sem luz a gente dá um jeito, mas sem água todos nós precisamos de água e água tem sido realmente afetada por algum produto, alguma coisa que está danificando o seu sabor. Eu gostaria que todos compartilhassem esse vídeo para que eles possam chegar até as autoridades competentes para poder dar uma satisfação diante das redes sociais, diante da TV e dar uma explicação ao povo o que realmente está acontecendo com a nossa água. Por que a nossa água está com um sabor tão diferente, tão ruim? Por que todos estão desesperadamente indo para os lugares para comprar água mineral? Será que lá nas autoridades competentes, na sala deles, será que eles estão usando a mesma água que nós estamos usando? Eu acho que não, né? Porque lá deve ser totalmente água purificada, água mineral. Enfim, vamos fazer com que esse vídeo chegue seja até as autoridades competentes, os representantes da SEDAI que possam chegar, se manifestar e chegar diante das redes sociais, diante da TV e falar o que realmente está acontecendo com essa água. Ela está afetando vários pontos da cidade, vários pontos da Baixada Fluminense, tem pessoas que precisam cuidar dos seus doentes, precisam da água, da água. Crianças, bebezinhos, todos nós estamos precisando de uma água totalmente limpa e é própria para o uso, para bebermos água sem ter que se preocupar com nada. Eu estou na minha casa fervendo água, a minha água está vindo numa tonalidade boa, mas com um sabor totalmente diferente da água que nós costumamos beber, daquela água bem purificada, mas vamos ver se esse vídeo possa chegar às autoridades competentes, para tornar ainda a água muito mais saborosa. Vamos fazer, gente, com que esse vídeo chegue às autoridades competentes, porque desse jeito a gente está chegando a um caos que todos os lugares as pessoas têm reclamado. No começo eu vi, pensei que era uma besteirinha, mas quando eu comecei a sentir também o sabor diferente da água e vendo pessoas realmente, sentindo que tem pessoas que passaram mal ingerindo esse tipo de água que está vindo pelas nossas bicas. E a CEDAI tem que tomar uma providência. A CEDAI é representante da CEDAI de todas as áreas, Baixada Fluminense, Zona Sul, de todas as áreas aqui, que possa tomar uma providência e chegar diante das câmeras, das redes sociais, das redes sociais e dar uma satisfação ao povo, a sociedade, porque a sociedade precisa saber o que está acontecendo com a nossa água. Gente, vamos fazer com que esse vídeo chegue às várias compartilhamentos e vamos correr atrás, gente, porque ninguém está chegando diante das redes sociais, da TV, para poder dar uma satisfação para a população. Ok? Um abraço a todos, um bom dia e fico com Deus.